E aí pessoal do YouTube, fica a dica aí, onde fica a válvula termostática do motor Volvo FH, ok? Mostrando aqui a vocês, vou mostrar a vocês também aqui, que marca esse motor, se é o D12, se é o D13, certo? Onde fica a válvula termostática desse motor aqui? Ela fica aqui, mas vou mostrar aqui a vocês o motor. Lembrando que tá essas coisas removidas, porque eu vou arrancar o radiador. Tá certo? Vou arrancar o radiador dele. Tô dando algumas dicas também, né? Como remover esse radiador, é algo simples, né? Só é grande, pesado, mas simples. Ok? Deixa eu ver aqui a marca do motor, vou mostrar a vocês. Olha aqui pessoal, eu estou no outro lado do motor, olha aqui na tampa dela aqui, ó. Modelo D13A, 440, certo? É uma versão D13, torque dele 2200, deixa eu ver mais aqui, o expansamento dele é de 12,8 litros, ou seja, 13 litros, né? 12,8 litros é 13 litros, ok? Então é o D13A, vou mostrar a vocês aqui, onde fica, vou até mostrar a casa dele, como arrancar, né? Aqui pessoal, pega um L12, o vagazinho tá chegando lá. O L12 pra tirar esse parafuso, e esse daqui de baixo. Só esse mesmo, né? Vai tirar o mangoto de água, claro, né? Não precisa tirar esse mangoto de água aqui não, ó. Aqui é onde fica o reservatório em cima, tudo em aquele mesmo de mangueira. Precisa não, é só remover aqui, ó. Com cuidado, né? Puxa o mangoto, bota de lado, e tirar esses dois parafusinhos. Eu vou tirar agora os dois parafusos, e vou tirar fora pra mostrar a vocês. Bom pessoal, lembrando, sim, aqui ó, o parafuso dele é 4 parafusos, pessoal. 4 parafusos dessa tampa aqui, prendi ela. Lembrando, eu tô arrancando aqui esse gargalhozinho, né? Que eu vou trocar a volta hemostática, e também vou tirar esse vazamento, ó. Que tá aqui na tampa, tá bom? Aí, pra trocar essa volta hemostática, a gente só remove ela quando o carro tá esquentando, né? Às vezes ela esquenta, né? O radiador fica na parte de baixo, fica quente, certo? E a parte de cima do radiador fica frio. Por que fica frio? Porque a volta hemostática, a água vem, né? Vem do motor, mas não passa por aqui não, ó. Porque a válvula fica fechada. Aí a água não circula, ok? Não circula pelo radiador. Por isso que as pessoas removam a volta hemostática. Porque removendo ela, né? Removendo ela, ela vai, a água fica circulando livre. Se você vê que ficou livre, ficou bom, ficou certinho, não ficou mais esquentando. Mesmo assim, depois você vai e coloca uma volta hemostática nova. Tá bom? Porque previne mais a vida útil das camisas do seu motor. Anel segmento, combustível. Tá bom? Então é isso aí. Vou puxar agora aqui e mostrar pra vocês. Olha que tampa enorme. Essa tampa é enorme. Vou ver por que está vazando. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tentar tirar aqui, pessoal, vamos. Pra não comer muito tempo. Bom, olha aqui, pessoal. Pra essa válvula hemostática, você vai tentar tirar ela aqui assim, né? Você vai tentar puxar ela, botar um chá de fenda aqui, ó. Forçando. Se ela não sair fácil, essa válvula hemostática, você vai ter que tirar esse gargalho daqui, ó. Certo? Vou mostrar pra vocês aqui. Esse gargalho aqui, ó. Esse aqui, ele é encaixado aqui embaixo, né? Aqui embaixo pega uma borracha de medação. Tem que lembrar de colocar a cola silicone na próxima, né? Mas quando for montar aqui, eu vou mostrar pra vocês. E aqui pega os parafusos. Deixa eu montar aqui a tampa. Aqui pega os parafusos aqui, ó. Né? Que prende o suportezinho também aqui, ok? Você tira esse suporte aqui. Lembrando, tem que ter cuidado pra não quebrar isso aqui, ó. Esse gargalhozinho aqui em cima, viu? Muito frágil. Se quebrar, vocês botam um caninho. Bom, aqui eu vou botar um chá de fenda pra forçar aqui, ó. Tentar forçar. Vai correr pra lá. Ó, já saiu, já. Descolou. Vocês estão vendo ali? Vou tentar mostrar pra vocês. E a borracha dele tá vedação, tá ruim. Bom. Vou trocar a válvula hemostática. Pense numa válvula, né? Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui. Com quantos graus ela abre, né? Deixa eu ver aqui. Não tô conseguindo ver. Bom, aqui, ó. A borracha dela aqui, ó. Essa borracha é que faz vedação da tampa. E tá vazando água por essa borracha aqui, ó. Eu não tenho essa borracha, né? E também se você colocar cola silicone, pra recuperar essa borracha, talvez fique bom. Você vai remover a válvula, né? A botar cola silicone aqui, ó. Uma beirada, uma fitinha, né? Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo, ó. É uma fitinha. De colar ao redor. Depois, aqui na frente, ó. Pra poder fazer a vedação na tampa. Certo? Aqui é a original ainda, do Volvo. Essa borracha, eu vou colocar uma válvula dessa aqui nova agora. Pedir uma nova, né? Esse carro viaja pra muito longe. Bom, é isso aí, pessoal. Uma outra coisa. Lembrando aí, pessoal. Se inscreve no canal. Ative o sino pra receber os vídeos sobre caixa de marcha. Sobre diferencial. Sobre motor, né? Sobre válvulas. Né? Sistema de ferro pneumático. Lembrando que eu nem sempre consigo responder a todos. Que eu tô nas correrias agora. Tá bom? Mas meu zap é o 81. Que é o DDD. O número 995-5151-1094, né? Beleza? Qualquer coisa, entra em contato pelo canal também. Então, depois eu vou fazer o vídeo montando. E aí, pessoal do YouTuber. Vou colocar aqui agora a válvula temostática, né? Do Volvo FH. Ok? Válvula temostática do Volvo FH. Se não me engano, parece que é 82 graus que ela começa a abrir, né? Com 82 graus. Bom. Vocês estão vendo aí, né? Como ela é? A borrachinha dela. Aqui, é 82 graus mesmo. 82 graus, né? Ela pega aqui, ó. E como vocês viram, né? Como é que tira ela? É só encaixar ela bem encaixadinha. Encaixar ela bem encaixada. Vou botar um pouquinho de cola silicone aqui na tampa. Só um pouquinho só, né? Que a tampa ela ainda é usada, não é nova. Colocar os parafusos apertar cruzando. Aqui e aqui, né? E depois eu vou botar a tampa do lado de cá. Certo? E depois eu coloco a água, pessoal. Estou mostrando a parte da válvula da mostática porque... Porque você pode remover ela, como eu estava falando, né? Se por acaso estiver esquentando o seu caminhão e o seu caminhão tiver válvula de mostática, você vai remover a válvula de mostática. Para fazer o teste e para ver se para, né? Se começa a ficar frio ou não. Ok? Sim, pessoal. E lembrando, né? Que quando você for tirar sua válvula de mostática, lembre depois de colocar outra, ó. Lembre mesmo. Se você for quebrar ela, né? Desmontar tudinho, abrir aqui, ó. Só para a água passar. E lembrando que você pode... Você tem que usar essa mesma borrachinha aqui, ó. Tem que usar a borracha. E essa carcaça aqui, ó. Onde a borracha está pegando. Você vai sabendo quebrar aqui no meio, aqui dentro. Só aqui dentro, pessoal. Tirar essa válvula aqui dentro. Então, a gente quebrar, fazer um buraco aqui dentro. Não é nem aqui, não. É aqui, ó. Se você for quebrando aqui, você vai tirar o reparo de dentro. Ficar só o oco, né? Aí depois você tem que colocar de volta. Depois eu faço um vídeo explicando bem o que já aconteceu comigo sem a válvula de mostática. Beleza, pessoal? Então, tchau.